São tantas coisas As nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria, indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor de corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você A cada dia que se passa mais distante Um rosto tão bonito se perdeu na indiferença É pena que este amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Do amor e do destaque Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destaque Vá com Deus Se o destino tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivermos Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Desperto 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 De nós dois Pra ser um só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Que tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está passado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus No segundo andar Meu apartamento A sala tão fria O vento batia na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas Lágrimas caíam Me desculpe Me desculpe amigo Tudo tem seu preço Lágrimas caíam Lágrimas caíam Explode de tanto Explode de tanto chorar De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo Hoje estou sentindo o abismo Ao passo dos meus pés De amores brinquei De amores brinquei De amores brinquei De amores brinquei Hoje estou sentindo o abismo Ao passo dos meus pés Vem cá, meu tengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, 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 ai Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo O que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tengo Ai, 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 ai Eu te canto Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz ui, ui, ui Bem mais Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo Ai, ui, ai, 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 vem cá, Denguinho Vem cá, meu Dengu, ai, 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 vem me fazer chamego Ai, ui, ui, teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo ai, 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 vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e remexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu Dengu, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu Dengu, ai, ui, ai, 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 vem cá Vem cá, meu Dengu, ai, ui, ai, 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 vem cá Vamos dançar um forró, gente Principalmente nesse povo no destino maravilhoso Ai amor, eu tô com medo dessa solidão Tá demorando pra passar esse desejo que machuca o meu coração Ai amor, eu tô aqui pedindo o seu perdão Eu não sabia que doía desse jeito, nossa mão, nossa paixão Foi aí que eu me machuquei, meu amor, eu sofri e chorei Dei amor pra quem não amei, meu castigo eu já paguei Só Deus sabe o que passei num momento de solidão Vem matar a saudade que eu quero você pro meu coração Tô querendo tudo em mim, te sentir bem animal Ai, 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 é atração fatal Tô querendo tudo em mim, te sentir bem animal Ai, 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 é atração fatal Foi aí que eu me machuquei, meu amor, eu sofri e chorei Dei amor pra quem não amei, meu castigo eu já paguei Só Deus sabe o que passei num momento de solidão Vem matar a saudade que eu quero você pro meu coração Tô querendo tudo em mim, te sentir bem animal Ai, 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 é atração fatal Tô querendo tudo em mim, te sentir bem animal Ai, 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 é atração fatal Ai, 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 ai Por um momento eu me fiz Um mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Na tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece No trono de dia entrei Eu sei, serei tua dona se o rei sem fechar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Tem gaivotas, tem luar Uma flor mimosa pra te oferecer Tem até uma viola Que ao tocar ela chora por você Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro como louca o teu rosto Procuro controlar os meus anseios De te encontrar e me desespero Amor Se eu te dei algum motivo e te perdi Dou a face pra bater Pago o que fiz Pago o que fiz Mas não abro o mundo que pertence a mim Por que Este amor que permanece não traz você Pro meu colo, pro meu corpo e te faz ver Que estou seguindo pra lugar nenhum Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro Eu procuro como louca o teu rosto Procuro controlar os meus anseios De te encontrar e me desespero Amor Amor Se eu te dei algum motivo e te perdi Por que Por que Por que Por que Que estou seguindo pra lugar nenhum Que estou seguindo pra lugar nenhum Em meu coração Em meu coração Amor 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 Que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem que é você Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Número que é você Que é uma mulher em mim Que é uma mulher em mim Que é uma mulher em mim Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração O teu jeito apaixonado Os teus olhos por de mel O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo é meu calor O teu carinho é meu chamego A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Do meu coração Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu coração Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim O vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Eu finjo que não vejo Dói sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei, meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava, eu chorei Estamos juntos, sentindo solidão Paz, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra cá Pois minha vida resta eu dei para você Paz, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei de presente você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra cá Pois minha vida resta eu dei para você De tantas noites que não consegui dormir Se quer chorar, chora no meu colo que ele compreende Se abafar, chora no meu colo como eu faço sempre Porque afinal, não é fraqueza se isso acontecer Fique à vontade e eu não vou dizer Ao teus amigos que tu és carente Se quer gritar, grita no meu colo que eu guardo o segredo Vou te afagar, como tu me afagas quando eu tenho medo Porque afinal, só por ser homem e eu ser mulher Rigorosamente nada quer dizer Não tenhas vergonha de chorar mais cedo Quero ser, ser o teu colo, teu abraço amigo E viver tudo contigo, contigo Sabes bem, quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro, ai choro Então vem, retira as mágoas pela porta fora Que um homem também chora, ai chora Se quer chorar, chora no meu colo mesmo que te dou Podes mais, chore como eu choro quando me magoas Pois afinal, dói mas eu não guardo mágoas para mim Porque não repartes tua dor, enfim Sou teu amor e não qualquer pessoa Se quer gritar, grita no meu colo que ele não diz nada Vai te escutar, como tu me escutas quando amargura Porque afinal, a natureza nos fez tão iguais As vezes uma lágrima quer dizer mais Do que uma vida cheia de palavras Quero ser, ser o teu colo, teu abraço amigo E viver tudo contigo, contigo Sabes bem, quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro, ai choro Então vem, retira as mágoas pela porta fora Que um homem também chora, ai chora Quero ser, ser o teu colo, teu abraço amigo E viver tudo contigo, contigo Contigo, sabes bem, quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro, ai choro Então vem, retira as mágoas pela porta fora Que um homem também chora, ai chora Quero ser, quero ser, ser o teu colo, teu abraço amigo E viver tudo contigo, contigo Sabes bem, quando eu preciso nem sequer imploro É no teu colo que eu choro, ai choro Então vem, retira as mágoas pela porta fora Que um homem também chora, ai chora E como chora E como chora Um olhar fascinante Que não para de iluminar Feito lua brilhante Que parece me acompanhar Uma luz tão acesa Que transforma tudo ao redor Uma doce beleza Que faz a minha vida melhor Tua pele macia É o veludo da sedução Transpirando poesia No suor da nossa paixão Eu começo a sonhar Eu começo a sonhar Que só existe você Dono dos meus desejos Não posso te esquecer Alho e tudo de champanhe Que embriaga meu coração Mas com quem te acompanhe E na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto vivem Tcha, 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 tcha Tcha, 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 tcha Um olhar fascinante Que não para de iluminar Feito lua brilhante Que parece me acompanhar Uma luz tão acesa Que transforma tudo ao redor Com a doce beleza Que faz a minha vida melhor Tua pele macia É o veludo da sedução Transpirando poesia No suor da nossa paixão Eu começo a sonhar Que só existe você Dono dos meus desejos Não posso te esquecer Alito de champanhe Que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Enquanto viver A luz do champanhe Que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Enquanto eu 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 viver Ah, meu grande bem Precisa nos conversar Eu sei que entrei na sua vida Sem ao menos perguntar Se estava preparado com o coração livre Pra me receber Você inconsciente foi matando a vida que eu tinha pra te dar Mas Deus aos poucos foi me iluminando E me fez acreditar Quando a alma adoece O coração esquece Por quem tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses Você nem ligou Ah, meu grande bem Só você não me entendeu De tanto te amar Quando a alma adoece O coração esquece Por quem tanto sofri hoje não me merece Quando eu te gritei com a força dos deuses Você nem ligou Quando a alma adoece O coração esquece Por quem tanto sofre Que amor 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 E sem nós dois eu não encontro a solução Que amor é esse que é capaz de até morrer por mim Como é que pode ser tão puro e tão julgar assim Que me faz bem e me faz mal Como é que eu sou capaz de te odiar E te querer cada vez mais Que amor é esse que me suplica, me procura e me rejeita A minha dose de loucura mais perfeita Promete tudo e nunca faz o que falou Que amor é esse que droga é essa que domina meus sentidos Nos encontramos e ficamos mais perdidos E sem nós dois eu não encontro a solução Que amor é esse que é capaz de até morrer por mim Como é que pode ser tão puro e tão julgar assim Que me faz bem e me faz mal Como é que eu sou capaz de te odiar E te querer cada vez mais Tanto tempo longe de você Quero ser Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar Ou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Ah, então me desespero Ah, então me desespero Por favor Meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Cartas já não adiantam mais Ah, eu quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo que eu estou quase movendo De saudade de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, ah, eu amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te amo Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz Eu te amo Eu te amo Hoje E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma infelizmente endurecido Só levei porrada Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje 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 eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Há momentos que eu me pego pensando Logo estou chorando Logo estou chorando A paixão da tona em meu peito Ai meu Deus Ai Deus Deus E o que restou deste amor Somente uma vez Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Vida se me conta Pra que a dor é ferida Desconvisto paz A saudade mata Sou da minha vida Sou da minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Ráiva e prazer Ráiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos Se tornaram mágicos Pra minha surdão Sabe como anda O meu coração Atrevido Dividido Inibido Esperando você Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor é ferida Desconvisto paz A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Ráiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Ráiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Pela última vez Nos encontramos Uma noite qualquer Um mês de setembro Não houve beijo em nossa despedida Uma lágrima tua Ainda me lembro Depois tu me dissestes Num bilhete Seremos bons amigos Nada mais Não há nada mais triste Nesta vida Ser amigo de quem Se amou demais O que será de mim Nesta cidade Vivendo de lembranças De um passado Se andando por caminhos Diferentes Há um sorriso Um sorriso teu Sempre ao meu lado Ninguém depois de mim Eu disse um dia Tu respondeste sim Quase a chorar E hoje eu te perdi Talvez quem sabe Pra nunca mais na vida Te encontrar Desesperada e louca de ciúmes Eu peço pelo amor Que não morreu Não deixes que outro alguém Te queira tanto Recorda-te quem nunca Te esqueceu O que será de mim O que será de mim Nesta cidade Vivendo de lembranças De um passado Se andando por caminhos Diferentes Diferentes Há um sorriso teu Sempre ao meu lado O que será de mim Nesta cidade Vivendo de lembranças Me dá carinho Quero só você Vem pro meu prazer Te quero inteiro Tão sertanejo Um acanhado Vem pro meu prazer Que eu quero só você Me dá um beijo Me dá um beijo Eu quero só você Me dá um beijo Me dá um beijo Eu quero só você Me dá um beijo Me dá um beijo Eu quero só você Me dá um beijo Me dá um beijo Eu quero só você Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá um beijo Ai, ui, ui, ui Me dá um beijo Ai, ui, ui, ui Me dá um beijo Ai, ui, ui, ui Me dá um beijo Eu quero só você Tô meio louca Alucinada Pelo teu chameiro Meu jeito banhoso Tão sertanejo Acanhado Vem pro meu prazer Que eu quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, eu quero só você Me dá um beijo, dá um beijo, eu quero só você Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Ai, ui, 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 ui Me dá um beijo Ai, ui, 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 ui Me dá um beijo Ai, ui, 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 ui Me dá um beijo, eu quero só você Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Ai, ui, 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 ui Me dá um beijo Ai, ui, 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 ui Me dá um beijo Ai, ui, 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 ui Me dá um beijo, eu quero só você Me dá, me dá, me dá, me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo, eu quero só você O amor fez do meu peito casa de bichinho que rói Me dá um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, eu quero só você Todo dói, todo dói Todo dói, todo dói De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de amor e o zói Todo dói, todo dói De paixão, de amor e o zói Falta de beijo, de água e o zói O amor fez do meu peito casa de bichinho que rói Me dá um beijo, me dá um beijo Me dá um beijo, eu quero só você Todo dói, todo dói Todo dói De paixão, de amor e o zói Falta de beijo, de água e o zói Todo dói, todo dói De paixão, de amor e o zói Falta de beijo, de água e o zói Hum, bichinho da gota serena que rói Meu coração O amor fez do meu peito casa de bichinho que rói Me dá um beijo, vem me ver Eu tô todo dói, tô todo dói Tô todo dói De paixão, de amor e desejo Salto, de beijo, de água, não vai Toda dói, toda dói De paixão, de amor e desejo Salto, de beijo, de água, não vai Vem, amor, vem me fazer um chamele Vem, amor Vem Só se for amanhã Hoje estou tão cansada Não, não me deixe sozinha Fique aqui do meu lado E quem sabe amanhã O calor dos meus braços Me possua, te revela um segredo Estou apaixonada Vai dentro de mim Os teus devoneios De perder é castigo Amor, fica comigo E esqueça o passado No silêncio da noite Dono dos meus segredos Dono da minha vida No silêncio da noite Dono dos meus segredos Dono da minha vida Só se for amanhã Hoje estou tão cansada Não, não me deixe sozinha Fique aqui do meu lado Fique aqui do meu lado E quem sabe amanhã No calor dos meus braços Me possua, te revela um segredo Estou apaixonada Dói dentro de mim Os teus devoneios De perder é castigo Amor, fica comigo Pois esqueça o passado No silêncio da noite Dono dos meus segredos Dono da minha vida No silêncio da noite Dono dos meus segredos Dono da minha vida Dá-me asas, meu Deus, pra voar Mergulhar Mergulhar neste mar de ilusão Quero amor, muito amor Pra amar Que me faça vibrar de emoção Emoção da vida Vida dividida Que acima de tudo Me trouxe você Pra viver a vida Vida dividida Que acima de tudo Teu vida a você De que forma vai sobreviver Viver Este amor que meu Deus Me trouxe você Me trouxe você Pra viver a vida Vida dividida Vida dividida E acima de tudo Teu vida a você Música Música Não precisa nem falar Música Está claro Música 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 Meu menino Música 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 Tô te conhecendo agora, eu já te conhecia E preste bem atenção, foi uma confiração de uma força soberana Que achou melhor pra nós dois seguir o mesmo caminho E descansar na mesma turma Eu, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino, como disse uma cigana Menino, destino, cigana Ah, menino, destino, cigana Ah, menino, isso é coisa do destino Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que está faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente Do corte do machado a foice e o fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá O que que há, meu país, o que que há? Se nessa terra tudo o que se planta dá O que que há, meu país, o que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito o trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito o trem desgovernado Feito o trem desgovernado Feito mal que não tem cura Não levando a loucura O país que a gente ama Feito mal que não tem cura Não levando a loucura Do país que a gente ama Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito o trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito o mal que não tem cura Tão levando a loucura Do país que a gente ama Feito o mal que não tem cura Tão levando a loucura Do país que a gente ama Feito o mal que não tem cura Tão levando a loucura Do Brasil que a gente ama Feito o mal que não tem cura Tão levando a loucura Do Brasil que a gente ama Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho Que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu sou você E o que é que eu vou fazer? E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Abraça um fono, saculeja esse fole Vai até de manhã cedo castigar, não tenha dó Toque gostoso, mete o dedo bem ligeiro Tô sentindo aquele cheiro de poeira e de suor Quero um chamego, um remelejo Eu quero ver suor correr no queixo Quero um chamego, um remelejo Quero ver suor correr no queixo A noite inteira vou dançar com meu benzinho Foi, não foi, dou-lhe um beijinho Beijo aqui, beijar com lá Naquele lenga-lenga escondidinho Ah, num bem bom do escurinho Que é melhor pra se amar Naquele lenga-lenga escondidinho Num bem bom do escurinho Que é melhor pra se amar Quero um chamego, um remelejo Quero ver suor correr no queixo Quero um chamego, um remelejo Quero ver suor correr no queixo Abraça um fono, saculeja esse fole Vai até de manhã cedo castigar, não tenha dó Toque gostoso, mete o dedo bem ligeiro Tô sentindo aquele cheiro de poeira e de suor Toque gostoso, mete o dedo bem ligeiro Tô sentindo aquele cheiro de poeira e de suor Quero um chamego, um remelejo Quero ver suor correr no queixo Quero um chamego, um remelejo Eu quero ver suor correr no queixo A noite inteira vou dançar com meu benzinho Foi, não foi, dou-lhe um beijinho Beijo aqui, beijar com lá Naquele lenga-lenga escondidinho Ah, num bem bom do escurinho Que é melhor pra se amar Naquele lenga-lenga escondidinho Num bem bom do escurinho Que é melhor pra se amar Quero um chamego, um remelejo Quero ver suor correr no queixo Quero um chamego, um remelejo Quero ver suor correr no queixo Quero um chamego, um remelejo Quero ver suor correr no queixo Quero um chamego, um remelejo Quero um chamego, um remelejo Quero ver suor correr no queixo Quero um chamego, um remelejo Eu sei que às vezes, meu amor Causaste danos sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu também Igual criança eu chorei Fechei a porta do teu querer Quando morria por te ver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Por mim choraste alguma vez E com teus beijos eu sei que Eu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender Que o nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinei Que só te posso querer Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós Amém Outra vez A saudade trouxe você Minha vida E da minha Vou guardar nosso amor aqui Dentro de mim É verão É verão Peço a Deus por você Amor Que não se vá Tudo em vão Vou viver sem o seu olhar Brilhando pra mim Boleros nunca mais Nunca mais a solidão em mim Vou dançar sozinha Boleros nunca mais O que farei Sem seus olhos Olhar nos olhos meus Os seus braços Os seus braços que me aqueceram Não estão aqui Boleros nunca mais Nunca mais a solidão em mim Vou dançar sozinha Boleros nunca mais Boleros nunca mais Nunca mais Nunca mais a solidão em mim Nunca mais a solidão em mim Vou dançar sozinha Boleros nunca mais Deus como eu te amo Deus como eu te amo Tanta felicidade Tanta felicidade Sentir na tua boca Toda força dos ventos Nós dois apaixonados Nós dois apaixonados Como ninguém no mundo Deus como eu te amo 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 Garçom Aqui nesta mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No par todo mundo é igual Meu caso é mais um é banal Mas preste atenção por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Essa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei que estou enchendo o sal Mas todo bebum fica chato Valente tem toda razão Garçom Ai, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Por isso lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor O meu amor hoje vai se casar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Garçom Meus pensamentos tomam forma Eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrada Todo meu inconsciente De maneira natural Tô indo agora Tô indo agora pro lugar Tô de ir meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade O sabiá A majestade o sabiá Tô indo agora tomar banho de cascatas Quero adentrar nas matas Onde eu chace ao Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar Tô de ir meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Esta viagem dentro de mim foi tão linda Eu vou voltar à realidade Pra este mundo de Deus É que o meu eu Este tão desconhecido Jamais serei traído Este mundo sou eu Tô indo agora pro lugar Tô de ir meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Tô indo agora pro lugar Tô de ir meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Duas taças brindando Ai, um amor desfeito Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Se fez tão pequenos Diante deste sonho É que agora há pouco me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes Somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Duas taças trincadas choram o meu branco Até minha viola não doeta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos turbos Hoje eu sei meu amor Não me ama mais É que agora há pouco Me lembrei Me lembrei Um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu E aí Você quem voou e quem ficou fui eu Eu quem fui eu Me lembrei Arruma Malae Arruma Malae, arruma Malae Arrural vai desabar Ramo Rerumar, ramo Rerumar Ramo Rerumar, ramo é na rural Arruma Rerumar, ramo Rerumar Ramo Rerumar, arrural vai desabar Ramo na areia não, ramo na areia não Ramo na areia não, arrural vai atolar Ramo na areia não, ramo na areia não Ramo na areia não, arrural vai atolar Descer pra empurrar, descer pra agarrar Descer pra empurrar e a rural desadolar Descer pra empurrar, descer pra agarrar Descer pra empurrar e a rural desadolar Raminga tá uma ré, a rocha numa ré, a cunha uma ré, pra rural desatolar Raminga tá uma ré, raminga tá uma ré, a cunha numa ré, pra rural desatolar O rang e o neró, o rang e o neró Arrumo o rang e o neró em riba das malas O rang e o neró, rabuxa de sarrabui O rang e o neró em riba das malas No rai lá nadar, o rai se afoitar O mar vai me levar, você vai se afogar Eu já tô vendo o mar, escata o mar O mar vai me levar, no rai lá nadar Na onda areia não, como se alimpa a vista Na onda areia não, você vai se relar Você se rola atrás, ou se rola na frente Ou se rola na janela, sorrendo o cenário Uma mala e, 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 uma mala e Uma mala e, 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 a rural raiva e zapa Uma mala e, uma mala e... Rumo a malaê, rumo a malaê, rumo a malaê Senti a madrugada invadindo o meu leito Parei para pensar nas nossas vidas do meu jeito Sofri porque não estava ali quem eu mais queria Vi toda a angústia desta madrugada fria Eu não queria que chegasse o nosso fim Ah, meu Deus, dá-me tua força pra lutar Ah, meu Deus, vem me acariciar Anjo meu, sei, não sou perfeita, mas te quero Brisa, diz a ele que espero Pois já não suporto a tua ausência Amei, amei você além dos meus limites Chorei a tempestade de uma dor que me invadia Pede ao vento e à brisa para te trazer pra mim Se eu tenho no meu corpo o coração Se há destino porque apressar o fim Ah, meu Deus, dá-me tua força pra lutar Ah, meu Deus, vem me acariciar Anjo meu, sei, não sou perfeita, mas te quero Brisa, diz a ele que espero Pois já não sou perfeita, pois já não suporto a tua ausência Ah, meu Deus, dá-me tua força pra lutar Ah, meu Deus, dá-me tua força pra lutar Ah, meu Deus, vem me acariciar Ah, meu Deus, vem me acariciar Anjo meu, sei, não sou perfeita, mas te quero Brisa, diz a ele que espero Pois já não suporto a tua ausência Olá, meu amor, já acordou Hoje despertei bem cedinho pensando em você Meu coração tá reclamando Você não me quer, mas quem sabe amanhã tá me amando Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica 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 dentro de mim que nem pimenta malagueta Olá, meu amor, já despertou Pensando em mim e em nós dois pra viver um grande amor Quem sabe uma hora, quem sabe um dia Vem cá, meu amor, que o teu bem que te quer dia a dia Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Ah Solta no ar Ou se há alguma dúvida sobre mim Eu quero confessar-me Hoje me sobra tempo Pois vou contar a todos Como sou Eu quero confessar que estou apaixonada Pra acabar com os rumores que a te destinam Me encanta o perfume da tua pele E que levo na alma Santa Luzia Quero confessar que estou um pouco cansada De levar essa estrela que pesa tanto Que perdi no caminho tantas coisas As pessoas causaram-me tantos danos Tantos danos Eu quero confessar Se estou alegre ou triste Todos sabem Parece até que todos têm razão Prefiro relaxar Do que mudar a alma Para que todos saibam Como estou Como estou Sou um pouco da sala Um pouco primavera E as flores despertam na minha janela A saudade me mata A saudade me mata quando te espero Coração Coração vibra Coração vibra Se me chamas Mas quero confessar Mas quero confessar Ah, não me peças De escutar as notas de uma guitarra Que eu devo à vida tantas coisas Que eu devo à vida tantas coisas Há tantas coisas Eu quero confessar Ah, não me peças Me prendeste no meu arredomar Por toda a vida Me roubaste a juventude A liberdade Me calava Me calava Me calava pra não perdeste Eu te queria Até o dia que despertei E não te quis mais Quando eu cheguei pra você Não sentia nada Te falava desde o princípio Até o final Me deixava por muito tempo Sozinha em casa Amanhã Que eu era um bem Que só te fazia mal Amanhã eu vou pensar Numa nova vida Amanhã serei outra vez O que um dia fui Preciso encontrar um jeito Uma saída Amanhã eu vou ser livre E ser feliz E ser feliz Amanhã eu vou pensar Numa nova vida Ah Fazer tudo aquilo Que eu sempre quis Reginal Sozinha sem mim Você estará perdida Perdida Te juro mesmo Sozinha eu serei feliz Vamos lá Uh 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 Ha 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 Tratarei de recuperar O que havia perdido E verei como se a vida Fosse acabar Ainda é tempo Volta pra mim Pois eu te quero Sinto muito Mas não vou voltar Amanhã eu vou pensar Numa nova vida Amanhã eu vou pensar Amanhã ser outra vez Um que um dia fui Preciso encontrar um jeito Uma saída Amanhã eu vou ser livre E ser feliz E ser feliz Amanhã eu vou pensar Numa nova vida Fazer tudo aquilo que sempre quis Sozinha sem mim você estará perdida Você que pensa Te juro mesmo sozinha Serei feliz Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez De tudo outra vez As lembranças Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi te querer Por querer Decidi te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada a perder Ah, você foi Toda a felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou e eu chorei Você partiu e eu fiquei Se você volta outra vez Eu não sei Nosso apartamento agora Vive a meia-luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Todo egoísmo Veio de nós dois Destruímos hoje O que podia ser depois Nosso apartamento agora Vive a meia-luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Já não me seduz O que podia ser depois Destruímos hoje O que podia ser depois Já nasceu dentro de mim O sorriso O sorriso A espera A noite vai surgir A noite vai surgir Nem deixou Nem deixou a meia-luz Até interrogação Até interrogação Se me quer Se me quer Ah ou não Faz parte da natureza O impulso da paixão O teu medo O teu medo Teu desejo Teu desejo Ou não A noite vai surgir Livre, leve, solta, transparente Madrugada ama o amor da gente Um minuto a mais é importante Então cadê você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Hoje estou mal Estou ferida Não vou sair Quero ficar sozinha em minha casa Tirar a roupa Tirar a roupa Andar descalça Falar a espelho Até de madrugada Minha liberdade Violentada Por alguém Por alguém que tem minha vida E hoje não sou nada Como eu queria Entender Melhor calar Ou me esquecer Como eu queria Como eu queria Ser feliz Ser feliz Apenas por um dia Como eu queria Renascer Renascer nas cinzas Minha alegria Ai, como eu queria Como eu queria Como eu queria Ser o beber pão Das suas fantasias Como eu queria Oh, João de barro Ou João de barro Da sua casinha Ai, como eu queria Como eu queria Ser feliz Ser feliz Apenas por um dia Ser feliz Como eu queria Renascer nas cinzas Minha alegria Ai, como eu queria Como eu queria Como eu queria Ser o beber pão Das suas fantasias Como eu queria O João de barro Da sua casinha Deus, como eu queria Renascer nas cinzas As quedas As 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 Quando sinto gosto, teu beijo que me vira do avesso, sinto que vou desmaiar Quando tô contigo, tô sorrindo, tô bem branco, tô feliz, sinto o mundo delirar Sei que enlouqueço com teu cheiro, teu jeito, tão parceiro que me faz arrepiar Quando eu percebo que invado, sinto gosto, a saudade e a saudade que me dá A saudade vem machucando assim É feliz quem tem saudades de alguém Esse amor que só judiou de mim Enlouqueço sim, ai tem dó de mim Esse amor que só judiou de mim Enlouqueço sim, ai tem dó de mim Quando sinto gosto, teu beijo que me vira do avesso, sinto que vou desmaiar Quando tô contigo, tô sorrindo, tô bem branco, tô feliz, sinto o mundo delirar Sei que enlouqueço com teu cheiro, teu jeito, tão parceiro que me faz arrepiar Quando eu percebo que invado, sinto gosto, a saudade e a saudade que me dá A saudade vem machucando assim É feliz quem tem saudades de alguém Esse amor que só judiou de mim Enlouqueço sim, ai tem dó de mim Esse amor que só judiou de mim Enlouqueço sim, ai tem dó de mim Na covardia dos meus sentimentos Na solidão do meu pensamento Eu tive medo, 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 medo De te perder Quando parei diante do infinito Toda angústia saiu do meu peito Foi quando a vida quis cobrar de mim Eu tive medo Guardei segredos Que foram arrancados de mim Ó vida, dá-me a luz, não bata em meu rosto Deixe-me tentar Viver a vida inteira Só pra misturar Eu e você A vida não me abandone Nos meus anos Vida, dá-me a tua luz Que eu quero Muito mais Agora a tua ausência me apavora A solidão se fez Dona do meu caminho Não plantei flores pra colher espinhas E sim você Quando abracei com fúria o travesseiro E corri tanto em busca de mim E corri tanto em busca de mim mesma Foi quando a vida quis cobrar de mim Eu tive medo Guardei segredos Que foram arrancados de mim Ó vida, dá-me a tua luz Não bata em meu rosto Deixe-me tentar Viver a vida inteira Só pra misturar Eu e você A vida não me abandone Nos meus anos Vida, dá-me a tua luz Que eu quero Muito mais Viver a vida inteira Só pra misturar Eu e você Eu e você A vida não me abandone Nos meus anos Vida, dá-me a tua luz Que eu quero Muito mais Viver a vida inteira Só pra misturar Eu e você Eu e você A vida não me abandone Menino, me faz um chameiro Ai, ui, 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 ui Menino, vem me carinhar Vem, vem, vem dançar Meus olhos adem como fogo Amor, amor Teu beijo é o meu tempero Ai, ui, 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 ui Ah, menino, adoça a minha boca Ui, 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 ui Menino, vem me carinhar Vem, vem, vem dançar Meus olhos adem como fogo Amor Teu beijo é o meu tempero Menino, és dono de tudo Ai, ai, ai Moreno, gostoso, veneno Ui, ui, ui Teu corpo tem cheiro de orfário Da manhã Teu corpo tem gosto de mel Com maçã Menino, me faz um chameiro Ai, ui, 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 ui Menino, vem me carinhar Vem, vem, vem dançar Meus olhos adem como fogo Amor, amor Teu beijo é o meu tempero Ai, ui, 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 ui Menino, adoça a minha boca Menino, vem me carinhar Vem, vem, vem dançar Meus olhos adem como fogo Amor Teu beijo é o meu tempero Menino, és dono de tudo Ai, ai, ai Moreno, gostoso, veneno Ui, ui, ui Teu corpo tem cheiro de orfário Da manhã Teu corpo tem gosto de mel Com maçã Ai, ui, 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 ui Ai, ui, ui, ui Ai, ui, 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 ui Ai, ui, ui, ui Ai, ui, ui, ui Ai, menino, adoça a minha boca Ai, ai, ai Menino, vem me carinhar Vem, vem, vem dançar Meus olhos adem como fogo Amor Teu beijo é o meu tempero Menino, és dono de tudo Ai, ai, ai Moreno, gostoso, veneno Ui, 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 ui Teu corpo tem cheiro de orfário Da manhã Teu corpo tem gosto de mel Hum, com maçã Amor Amor Que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão da entona em meu peito Ai, meu Deus Ai, Deus Deus E o que restou deste amor Somente uma vez Somente uma vez Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor a ferida Diz quando isto passa A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura A raiva e prazer Raiva e prazer Todos os acordes Desta canção Se tornaram mágicos Pra minha surdão Sabe como anda o meu coração Atrevido, dividido, inibido Esperando você Solta a minha vida Como é que eu pude te perder? Vida se me conta Pra que a dor é ferida? Diz quando isto passa A saudade mata Solta a minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura? Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura? Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura Amantes, amores, paixões Vidas mal resolvidas Há anos me olho no espelho Me pergunto em segredo Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Se alguém perguntar O que fiz por amor Eu não sei Saberia sentir esta dor Que ficou entre nós O amor tem mil caras Mil faces Quando quer conquistar Este mesmo amor Fere a alma Quando deixa de amar Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Lição de vida É preciso saber É preciso saber Que a vida e eu Te amamos É preciso saber Quando eu te perdi Perdi o encanto Se o amor Se o amor me encontrar Eu quero me sentir Eu quero me sentir de novo Amada E tem mais E tem mais Tirar o chão do meu caminho Percorri Percorri as noites Madrugadas Tirar o chão do meu caminho Tirar o chão do meu caminho Percorri as noites Madrugadas Esta solidão do teu sorriso Dá-me a luz Para iluminar a minha vida Quero mais Eu quero me sentir Eu quero me sentir de novo Amada E tem mais Tirar o chão do meu caminho Percorri as noites Madrugadas Esta solidão do teu sorriso Dá-me a luz Para iluminar Para iluminar a minha vida Quero mais Eu quero me sentir Quem já nem se lembra Dos grandes boleros Perfídeos Perfídeos Gravos na lapela Meia luz E um papo Sussurrado assim Tira-me de ver As mulheres De batom rosa Choque Homens decididos O romance começava O romance começava E o perfume que ela usava Jasmine O solo de pistou O solo de pistou Pongô e violino Eu cada vez sentindo Meu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias Delícias do passado Me deu tanta saudade Do bem que dorme em mim Hoje tantos anos se passaram Somente este amor ficou Hoje eu caminho lado a lado Com a tristeza, com a dor Quanto mais eu olho Me convenço São recordações Velhos tempos loucos Pensamentos Grita Coração O solo de pistou Pongô e violino Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Um solo de pistou Pongô e violino Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que dorme em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que dorme em mim Vem que dorme em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que dorme em mim Roberta Miranda Eu vim aqui no amor Só pra me despedir E as últimas palavras Desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de controle Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar Assim como eu te amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar Mais uma vez A hora Que dizer a Deus Ah, eu vou Eu vou chorar Mais uma vez Quando olhar Nos olhos céus Ah, os olhos céus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Eu vou chorar Mais uma vez A hora De dizer a Deus Ah, eu não vou Eu vou chorar Mais uma vez O adorar Nos olhos céus Nos olhos céus Nos olhos céus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Eu nada vou dizer 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 Eu nada vou dizer